E ae seus caros, ele tá confortável Suave moleque, meu nome é Guilherme 13, madafaca E vai começar aqui, certo? Um reação análise, trazendo aí Que som? Crise SNJ, Fit Clara Lima, estilo Negona Pode falar aí mano Quero ver como é que vai estar esse som aqui, certo? Leonardo deu um salve E tamo junto e misturado, mano Deixa o seu like no vídeo aí, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaca E tamo juntão Ô Vinícius, larga essa vinheta Ele está muito presa, moleque Larga essa vinheta agora, meu irmão E sem mais bolodores, né mano Sem mais churumelas Vamos que vamos pro som aí Porque, né mano, porra Crise é pesada, claro Então também, sério, pode falar Você estuda aí Vou deixar mais pra cá aqui, que o babuio é como Sincera, the fact Um, dois, três Vou deixar alto aqui para a sincronia primordial Salve Jimmy Salve Robert Tamo junto Um, dois, três E... Parece ser curto Não, dois, três Não Não tô doente, meu problema não é câncer É o estresse da vida duro, o povo queria saber Muitas mensagens no meu face No meu axis o que está acontecendo Se pra mina vai morrer E é sem dó Vampira encosta pra sugar Discernimento Deus me dá Se quer colher tem que plantar Cuida da sua vida Da sua história Do seu sonho É progresso Vá atrás Se eu corre mudar Estilo negona Compartilho Faça soma Desenrolo nas ideias E fecho no proceder Sou da velha escola Nos noventa vias foda Fiz cama com a dinadipra Muita mina aparecer Não tem problema Resistência Aqui é plena Fecha a porta Nós esmurra Nessa porra Vou entrar Pequenim Mandela Bota fogo Nos traíra Vou mostrar a minha ira Se é negona Vim tirar Se quer falar da negona Chega no respeito Traição tem justiça Daquele jeito As morredas Corrompem Brancos e pretos Querem preze Devolvem Só preconceito Tem muito preto Que é capitão Do maço Traça gente Feito escravo Simpa Quer chicotear Sem tolerância Que nós corre Pelo certo Quem quis pagar De esperto Passou pro lado De lá Já corrido Eu tiro De polícia De racista De fascista Pra poder fazer O rap Engatar Presta atenção Comigo Fale direito E me traste Com respeito É melhor Se situar Pira Pelas costas Como se eu fosse Palhaça Nesse circo Tô na arena Minha raiva Vou estrear Não tem Chiririca Preta Aqui na rimezita Sei que isso te irrita Mas vai ter que me aturar Olho grande A gente cruza Água Abaixa Até que fura Muita reza Pro meu santo Pra poder me ajudar Impulsiona Mentiras Empantilagem Verdades Da timeline A moda E todo Blá 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 Se quer falar Da negona Chega no respeito Traição Tem justiça Daquele jeito As moedas Corrompem Brancos E pretos Querem preze E devolvem Só preconceito Pode falar E mano A porra Cabuloso Moleque Nossa tio Que rajado Esse segundo verso Da crise E mano Pode falar Caramba Moleque Aê Vou escutar Mais algumas vezes Aqui Fazer aquela análise Demorou E ai jovens Já fiz aquela análise E vamos que vamos O audiovisual Família Chegou pesado Mano É Um filme de João Leão Broncafilmes Chegou pesado Elas pegando o X9 Ali Deixando ele no meio Bagulho com Passando mal O maluco E vários cortes Várias cenas lentas Ali por exemplo Quando a Clara Tava fumando Soltando a fumaça Bem lenta Tá ligado Tem uns ângulos Diferentes Achei muito foda Preto e branco Outra colorida A luz mais fechada Trabalharam muito bem A luz Que bagulho pesado Mano Vê de novo Porque a luz O bagulho chegou como Iluminação 100% A alocação da hora Mano E não sei se Custou tanto Não sei Pelo menos a alocação Acho que foi mais Tranquilo Porque foi um lance só Tá ligado Achei bem foda O instrumental Muito cabreiro Parece ter sido Sampleado E essa bateria Chegou foda A primeira vez Que eu ouvi Eu achei que Não tinha ficado Tão da hora Tá ligado Mas aí eu ouvi Melhor depois Pô gostei Porque assim Ela tem um tempo Dobrado O BPM dela é bem lento Por causa da caixa Que não tem Uma caixa Então poderia ser Só que é assim É tipo isso É cortado uma caixa Aí meio que muda O BPM Tá ligado Não desse jeito Isso foi um exemplo Que eu quis fazer Mas o instrumental Cabreiro Depois que eu ouvi Melhor Eu curti mesmo Pode falar O verso de Stake Família Pô gostei do refrão Da Clara Achei legal Achei ele diferente Do som Porque a Cris Vem agressiva E depois a Clara Vem mais tranquila Assim Tá ligado Mas o segundo verso Da Cris Chegou muito foda Você é louco Passa um pano No segundo verso Doer E a rima de Stake Foi um pedacinho Que ela fez as rimas Abab no caso Ele fala assim Tem muito preto Que é capitão do mato Tá gente feita Escravo Se paquete Chicotear Sem tolerância Que nós corre pelo certo Quem quis pagar de esperto Passou pro lado de lá Já corri de tiro De polícia De racista De fascista Pra poder fazer o rap Engatar Presta atenção Comigo falei direito E me trate com respeito Vai melhor se situar Pode falar Que flow cabuloso E essas rimas aí Rimas internas Se liga aí A técnica de Stake Como eu vou falando pra você O flow encaixadinho Da Cris Não tem uma palavra fora Achei a técnica Muito pesada Um flow muito técnico E tem as rimas internas Tipo nessa rima de Stake Como que funciona Tem preto Que é capitão do mato Traz a gente Feito escravos Pra que é chicotear Sem tolerância Que nós corremos pelo certo Quem quer falar de esperto Passou pro lado de lá Isso são rimas internas Tá ligado Já corri de tiro De polícia De racista De fascista Polícia De racista E de fascista Pra poder fazer o rap Engatar Presta atenção Comigo falei direito Então me trate com respeito É melhor se situar Tá ligado Essas são as rimas internas Que rimam Dentro das linhas Além do final Tá entendendo Meu irmão O esquema de rima Como eu tava falando pra vocês A B A B Ela faz Uma rima No espaço de duas Então poderia ser assim Então vai se ligando Enquanto eu vou rimando O bagulho aqui Agora que eu vou te falando Presta atenção Comigo é desse jeito Então chegar comigo Sempre máximo respeito São duas rimas Que eu fiz Certo Ela faz assim Então presta atenção Comigo agora eu falo Porque nessa parada aqui Eu sei Então presta atenção Porque nessa fita Não vai ter delay Essas são as duas rimas Fez duas rimas Aliás Fez uma rima Com espaço de duas Meu irmão Então essa é a visão Do bagulho Meu irmão E a Cris mais agressiva E a Clara mais light Né mano Tem esse contraste Na voz aí Certo meu irmão E no geral É isso aí mano Som pesado Gostei bastante Certo Primeira vez que a Cris Aparece aqui A Clara também Né mano É Satisfação total A Clara não A Clara já apareceu aqui No DV Lógico né mano Tamo junto Satisfação total A única reclamação É que eu acho Que esse som Poderia ter sido maior Pode ser maior o som Né mano Mas como não foi É isso aí Espero que a Cris Apareça mais vezes aqui Porque ela é muito pesada Já vi ao vivo Já eu bagulho É doido lá No Tupiniquim Bar em Santo André Tamo junto e misturado Satisfação total Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Manda faca E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra poder Pegar as novidades Aí né mano Chegar a notificação Pra você E vamos fortalecer Que é o rap nacional Até umas horas Vagabontes Tamo junto É nóis